A DenteSplice Cirona, a maior fabricante de produtos e tecnologias odontológicas profissionais do mundo, vai realizar um evento exclusivo nos dias 1 e 2 de novembro e você, profissional de odontologia, não vai ficar de fora. Pela primeira vez na América Latina, o DS World São Paulo irá reunir os líderes da odontologia e revelar as mais recentes inovações tecnológicas do setor. Famosa por capacitar cirurgiões dentistas em todo o planeta, ajudar a oferecer o melhor atendimento e sorrisos saudáveis a milhões de pacientes, a DenteSplice estará aqui, no exuberante Hotel NIC em São Paulo, projetado pelo renomado arquiteto Rui Otaki, com palestrantes referência no segmento. O evento do ano, onde se unirá todo o continente para falar de integração digital em todas as especialidades de odontologia com a melhor tecnologia. Neste evento, a minha palestra discorrerá sobre restaurações anteriores com resinas compostas, e você também terá a oportunidade de fazer um hands-on comigo sobre o mesmo tema. É a primeira vez que esse evento que une o que há de mais moderno em tecnologia com profissionais de ponta vai acontecer aqui na América Latina. Eu vou falar sobre transformação digital e como usá-la para melhorar o seu negócio, os seus resultados e os seus serviços. A gente se vê lá. Se você tem um propósito e acredita no que faz, você precisa saber o que os melhores profissionais desse mercado andam fazendo. E esse é o evento para isso. Serão dois dias épicos dedicados ao networking, uma ampla variedade de educação clínica de alta qualidade, além de ser uma excelente oportunidade para fazer negócios e desfrutar de momentos emocionantes de entretenimento. O convite para o evento contempla coffee break, almoço e, claro, uma festa de encerramento incrível com o show da banda Monoblock. As vagas são limitadas e, se eu fosse você, garantiria agora a sua participação para acompanhar as melhores tendências e inovações do setor nesta experiência que é educativa, envolvente e emocionante. Legenda Adriana Zanotto